Gaspar, eu caio Senhoras e senhores, o Gaspar era um andarilho Vocês sabem o que é um andarilho? Alguém sabe? Andarilho! Pode ser um homem que não tem casa Pode ser um homem com as pernas bem torneadas e tanto caminhar pelo mundo E o Gaspar era esse tipo de homem Ele era um andarilho O Gaspar começou essa sua vida de andarilho Procurando o pai dele O pai de Gaspar era um andarilho E o pai do pai do pai dele era um andarilho também Já o pai do pai do pai do pai do Gaspar era pedreiro Nada com a história Senhoras e senhores, o Gaspar começou essa vida de andarilho Caminhando pelo mundo, procurando seu pai Procurou seu pai nas profundezas Senhoras e senhores, a chuva era tão forte que dava microfonia Olha o trovão, minha gente Senhoras e senhores, quando a chuva cai forte e tem barulho de vento obsturado O Gaspar começou a ouvir uma coisa invisível Gaspar O coelho tá vivo Não Gaspar, você começou a ouvir uma voz que não vinha do coelho Não vinha do fogo, não vinha das paredes O Gaspar olhou pra cima Ele começou a reparar que o teto fazia um movimento Não falei que eu tinha medo dessas histórias Eu daio De repente, senhoras e senhores, caiu ao lado do Gaspar um pé de cadeira Mas o Gaspar era corajoso Entrépido E não ligou pra aquele pé de cadeira Eu quero ir embora Não quer Gaspar, você é corajoso E eu vou lutar com ela de novo Não Gaspar Não, eu não vou, eu vou correr Você está cansado, não Gaspar Eu não posso fazer nada Você seguiu a caveira Gaspar Não quero Vai seguir a caveira Gaspar Porque faz parte da história Se você fosse um narrador Mas não é É, né E então, senhoras e senhores Ele foi seguido a caveira A caveira foi adentrando a floresta, senhoras e senhores Na floresta? Na floresta Eu falei, estou ensinando Então a caveira falou Gaspar, cabe aqui Ela mandou o Gaspar cavar Na raiz da árvore Eu não vou Ela não manda em mim Gaspar, cava Gaspar Cava Gaspar O senhoras e senhores, ele acabou tanto, tanto Que ele já não conseguia mais ver a parte de fora do buraco Nossa, sabe o que eu achei aqui? Um chinês Não Gaspar Você não cavou tanto assim Não E senhoras e senhores, quando o Gaspar já estava desistindo de cavar Ele deu a última passada E sentiu alguma coisa muito dura na terra Gaspar Tenta tirar aí Isso, boa Não Gaspar, era maior a caixa Não Gaspar, era maior a caixa Aí Gaspar Isso Gaspar Gaspar, está um pouco pesada essa caixa Um pouco né, você é tão bonzinho Traz a caixa pro joelho Gaspar Põe a caixa pro joelho, vai Aí Isso Gaspar, ótimo O banheiro mais próximo pessoal O banheiro mais próximo Traz a caixa pra barriga Pra onde? Barriga Gaspar Um, dois, três e Foi Traz a caixa pro peito Gaspar Isso, levanta no peito Gaspar Aí Gaspar Aí garoto Põe a caixa no ombro, no ombro No ombro Gaspar Isso Põe ela na boca do buraco Gaspar Empurra a caixa Empurra A caixa caiu no peito Gaspar Esse problema é exclusivamente seu Gente, magia da televisão, energia gracinha Nós vamos contar até três e eu vou sair do buraco Tá bom? Todo mundo Um Atenção público Vocês têm a sua opinião Se foi tosco, não bate palco E então, senhoras e senhores O Gaspar olhou em volta E nem sinal da caveira Senhoras e senhores O Gaspar olhou aquela caixa E bateu a curiosidade Então, senhoras e senhores Ele deu um chute pra quebrar O cadeado encrujado que tinha na caixa É? É Como ele é inteligente o Gaspar, né? Um, dois, três Um Pá E então, senhoras e senhores O Gaspar Foi abrir a caixa E quando ele abriu a caixa Uma luz muito forte Que quase queimou os olhos do Gaspar Senhoras e senhores A caixa estava cheia de pó De pó? De ouro O quê? Pó de ouro o Gaspar O Gaspar não acreditou naquilo Graças a Deus Pra ele foi como uma vitória do Palmeiras Senhoras e senhores Então ele enfiou as mãos bem fundo dentro da caixa E veio junto com o pó de ouro Um retrato Uma foto Uma foto Uma imagem Da Juliana Paz Não, Gaspar Não, Gaspar Um pegadinho E então, senhoras e senhores Veio uma foto O Gaspar reconhecia aquela foto A foto parecia Muito Mas parecia muito com uma foto Que o Gaspar tinha dentro da sacola Senhoras e senhores Senhoras e senhores Era idêntica A foto Do Gaspar com o pai dele Só que ela estava toda suja De pó de ouro Ele guardou as imagens Dentro da sacola E então Enfiou mais uma vez a mão Fundo dentro da caixa Senhoras e senhores E quando ele puxou a mão mais uma vez Senhoras e senhores Veio nas mãos dele Uma escritura Senhoras e senhores Uma escritura Dizendo que ele Era dono Quer dizer Que o filho do Gaspar Era dono De todas as terras Três dias andando pra frente Três dias andando pra trás Três dias pra esquerda Três dias pra direita Todas aquelas terras Eram Do filho do Gaspar Eu não conheço o filho do Gaspar Gaspar Você lembra o nome do seu pai? Gaspar Gaspar Você É o filho do Gaspar, Gaspar Eu sou o filho do Gaspar Você está rico, Gaspar Eu estou rico Riquíssimo Meu Deus Eu queria agradecer a minha mãe Ao meu pai Gaspar, você está sozinho aí na floresta, Gaspar Eu não tenho um amigo pra falar com ele Não, Gaspar Gaspar O Gaspar pegou aquela caixa cheia de pó de ouro Saiu dali Pera Muito alegre da vida, senhoras e senhores Boa Legenda Adriana Zanotto